Desastre 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 Gosto 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 Cometa 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 Misturar 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 Cofanhoto 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 Cometa 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 Pó Pó Culpa 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 Desastre Desastre Gosto Gosto Cometa Cometa Misturar Misturar Cofanhoto Cofanhoto Primeiro Primeiro Natação Natação Despertar 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 Pó Pó Culpa Culpa Fortuna 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 Motocicleta Motocicleta Carro 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 Svola 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 Ebakashi 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 Abakashi Resistente 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 Entrada 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 Sujo Sujo Fortuna 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 Motocicleta Motocicleta Carro Carro Procurar Procurar Dó Dó Cebola 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 Abakashi Abakashi Resistente Resistente Entrada Entrada Sujo Sujo Tia 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 História 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 Curva 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 Interes 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 Queiloroso Queiloroso Caloroso Caloroso Cozinha 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 Castanho 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 Pescoço 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 Tópico 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 Destruir-se 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 Tia Tia História História Curva 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 Interesse Interesse Caloroso 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 Cozinha Cozinha Castanho Castanho Pesco Pescoço 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 Tópico 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 Destruir-se 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 Explicação 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 Pared 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 Parede Parulhento Generosidade 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 Serpente 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 A principal A principal A principal A principal Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Lento 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 Respeito 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 Focão 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 Explicação Explicação Parede Parede Parulhento Parulhento Generosidade Generosidade Serpente A principal Controlo remoto Lento Respeito Respeito Falcão Falcão Persuadir 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Pé 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 Sábado 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 Convite Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Excelente 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 Masculino 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 Classificação 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 Persuadir Persuadir Lidar com Lidar com Onça Onça Pé Pé Sábado Sábado Convite 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Excelente 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 Educado Educado Colfinho 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 Puxares 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 Permissão 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 Grosso 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Corvo 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 Documentário 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 Palha 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 Preto 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 Educavo Educavo Colfinho Colfinho Puxar Puxar Permissão Permissão Grosso Grosso Ónibus Escolar Ónibus Escolar Corvo Corvo Documentário 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 Palha 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 Preto 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 Documento 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 Clima 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 Molhado 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 Acima 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 Avô 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 Fediga 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 Imagina 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 Triângulo 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 Espaço 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 Cabeça 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 Documento Documento Clima Clima Molhado 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 Acima 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 Avô Avô Fediga 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 Imagina 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 Triângulo 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 Espaço Espaço CoOOOO Cabeça 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 Nel PASADO 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 Lyo Now Captain Enter plantar pressa 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 década 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 sinto-as 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 abaixo 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 escritório 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 revolução 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 queimar 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 seco 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 passado passado plantar plantar pressa pressa década década simples simples abaixo abaixo escritório escritório revolução revolução queimar queimar seco seco união 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 livro didático livro didático livro didático livro didático livro didático livro didático aviante 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 Adiante Hostilidade 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 Músculo 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 Sangue 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 Melancia 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 Conflito 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 Simpatia 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 Sabedoria 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 União União Livro 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 Didático Livro Didático Livro Aviante Aviante Hostilidade Hostilidade Músculo 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 Sangue 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 Melancia Melancia Conflito 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 Simpatia Simpatia Sabedoria Sabedoria Individual 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 Branco 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 Wats 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 Ler 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 Girafa 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 Completo 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 Ervilha 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 Moeda 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 Porto 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 Individual Individual Branco Branco Vades Vades Lir Lir Gavita Gaveta Girafa Girafa Completo Completo Ervilha Ervilha Moeda Moeda Porto Porto Introduzir 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 Construção 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 Veículo 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 Comprimento 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 Tênis 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 Cereja 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 Murciaria 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 Evitar 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 Artista 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 Fotógrafo 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 Introduzir 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 Construção Construção Veículo Veículo Comprimento Comprimento Tênis Tênis Cereja Cereja Morciaria 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 Costela 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 Fígado 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 Justa 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 Bahia 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 Plástico 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 Missão 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 Navio 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 Cubo 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 Pauzinhos 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 Espalho 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 Costela Costela Fígado Fígado Justa Justa Bahia Plástico Plástico Missão Missão Navio Navio Cubo Cubo Pauzinhos Pauzinhos Espalho 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 Bem-sucedido 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 Governo 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 Olhar 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 Centímetro 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 Substição 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 De volta De volta De volta De volta Necessário 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 Exemplo 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 Campo 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 Globo 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Governo Governo Olhar Olhar Centímetro Centímetro Substição Substição De volta De volta Necessário Necessário Exemplo Exemplo Campo Campo Globo Globo Ruz 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 Bravo 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 Passatempo 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 Seturno 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 Olvou 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 Suspeito 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 Fazenda 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 Esfera 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 papel 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 ruse ruse bravo bravo passatempo 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 saturno saturno ovo ovo suspeito suspeito fazenda fazenda esfera esfera tumulto tumulto papel papel precioso 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 elvo 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 dificuldade 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 DIFICULDAD DIFICULDAD INFERNO 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 CONDUTOR 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 PESADELO 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 SECUNDO 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 DESAJO 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 CROSTA 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 LACO 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 ALVO DIFICULDADE 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 PESADELO 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 LACO 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 DENTE LACO 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 LUCURA 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 SONHO 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 Frango Frango Curso 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 Balanço 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 Minhoca 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 Ping 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 Casar Casar Relanço 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 Dente Dente Lucura 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 Sonho Sonho Frango Frango Curso Curso Balanço 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 Minhoca 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 Ping 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 Plata Casar 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 Relanço 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 Verão 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 Longe 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 Dezembro Dezembro Desapontado 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 Febre 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 Texta 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 Cientista 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 Padronizar 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 Pesado 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 Tapagaio 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 Verão 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 Longe Longe Dezembro Dezembro Desapontado 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 Febre 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 Texta 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 Pesado Pesado TAPAGAIO TAPAGAIO COMPARCER 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 TENÇÃO 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 LOBO 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 JARDA 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 Espero, espero, balaia, 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 botão, botão. Cedo, 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 vizinho. Vizinho, vizinho, vizinho. Pequeno, pequeno, pequeno. Comparecer, comparecer. Tensão, tensão. Lobo, lobo. Jarda, jarda. Espero, espero. Balaia, balaia, balaia. Botão, botão. Cedo, cedo, cedo. Vizinho, vizinho. Vizinho. Pequeno, pequeno. Desenhar. 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 Ver. 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 Tio, 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 tio. Atriz, tio, 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 tio. Perdoar, 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 reino, 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 agarrar, agarrar. Agarrar, agarrar, canaira, 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 horror. Horror, horror. Duridum. 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 desenhar desenhar ver ver tio tio atriz perdoar perdoar reino reino agarrar agarrar cadeira cadeira horror horror dorido dorido torante 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 gravata 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 domingo 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 escova dental escova dental escova dental esfúria 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 caderno 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 bestow Bestão 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 Nove 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 Rosa 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 Afeição 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 Durante Durante Gravata Gravata Domingo Domingo Escova Dental Escova Dental Fúria Fúria Caderno Caderno Bastão Bestão Bestão Nove Nove Rosa 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 Afeição 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 Ao Controlo Vós 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 Tratado Tratado Repetires Prepecres Repetires 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 Pugada Pogada Felicitar 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 Estilo 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 Matamor 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 Conforto 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 Ao controle Ao controle Voz Voz Tratado 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 Repetir Repetir Pogada 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 Felicitar 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 Me Me Um Estilo 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 Matamor 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 Conforto 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 Dragão 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 Cavalo 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 Diabo 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 Amizade 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 Monotonia 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 Abóbora 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 Explorar 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 Ajuda 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 A regra A regra A regra A regra A regra Magia 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 Dragão Dragão Cavalo 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 Diabo 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 Amizade Amizade Monotonia Monotonia Abóbora 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 A abóbora Explorar Explorar Ajuda 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 Regra Regra Magia Magia Terrivel 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 Estômago 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 Policial 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 Satisfeito 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 Lenço 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 Fundição 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 Eterno 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 Enel 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 Empurrado 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 Alegria Terrível Terrível Estômago Estômago Policial Policial Satisfeito Satisfeito Lenço Lenço Fundição Fundição Eterno Anel Empurrado Empurrado Alegria Alegria Mamei 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 Proteger 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 Estúpido 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 Política 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 Comum 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 Esvaziar 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 Farmacia 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 Sem 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 Joelheria É Mamei Sem B B Joelheria Troca Mamãe Mamãe Proteger Proteger Estúpido Estúpido Política Política Comum Comum Esvaziar Esvaziar Farmacia Farmacia Sem Sem Joelheria Joelheria Troca Troca Membro 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 Leite Carteiro 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 Importante 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 Definição Compartilhar 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 Negligenciar 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 Paz 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 Cabelo 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 Retorna 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 Membro Membro Leite Leite Carteiro Carteiro Importante Importante Definição Definição Compartilhar Compartilhar Negligenciar Negligenciar Paz 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 Cabelo Cabelo Retorna Retorna Vaca 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 Chuteiras 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 Choteiras Acordado 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 Pessoa 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 Cachecol 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Canguru 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 Média 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 Semáforo 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 Vaca Vaca Chuteiras Chuteiras Acordado Acordado Pessoa Pessoa Cachecol Cachecol Sala de Jantar Sala de Jantar Agência dos Correios Agência dos Correios Canguru 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 Média 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 Semáforo Semáforo Conta 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 Acreditam 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 Com certeza Com certeza. Com certeza. Com certeza. Que saco. Que saco. Que saco. Que saco. Transmissão. 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 Primo. 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 Vainhaer 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 Motorista 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 Caos 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 Julho 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 Conta Conta Acreditam Acreditam Com certeza Com certeza Casaco Casaco Transmissão Transmissão Primo 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 Vainhaer 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 Motorista Motorista Caos 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 Julho 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 Nave espacial 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 forte, forte, forte. Borboleta, 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 borboleta. Cura. 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 Ventoso. 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 Visão. 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 Camada. 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 Livro. 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 Curar. 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 Nave espacial. Nave espacial. Discernamento. Discernamento. Forte. Forte. Borboleta. Borboleta. Cura. 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 Camada Livro Livro Curar Curar Ferver 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 Relaxar 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 Preparar 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 Espada 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 Conquista 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 Processo Arma 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 Escala 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 Consciência 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 Prata 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 Relaxar Relaxar Preparar Preparar Espada 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 Conquista 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 Processo 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 Arma 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 Escala Escala Consciência 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 Prata Prata Comida 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 Caro 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 Compromisso 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 Difícil 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 Abelir 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 Cidade 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 Túnel 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 Rato 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 Cerveja 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 Castelo 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 Comida Comida Caro 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 Compromisso Compromisso Difícil Difícil Abelir 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 Cidade Cidade Túnel Túnel Cerveja 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 Castelo Castelo Genela 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 Vivo 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 Científico 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 Frase 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 Prática 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 Homenagem 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 Estacionamento 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 tigela 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 lixo 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 tornozelo 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 janela janela vivo vivo científico científico frase frase prática prática homenagem homenagem estacionamento 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 tigela 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 lixo lixo tornozelo 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno fábrica 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 CONTATO 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 GELADEIRA 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 FACA 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 MONUMENTO 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 URALHA 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 ARTE 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 CAMA 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 REPOSA 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 MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO FÁBRICA FÁBRICA CONTATO 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 GELADEIRA 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 FACA FACA MONUMENTO 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 URALHA 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 ARTE ARTE CAMA 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 RAPOSA RAPOSA PULUIT-se PULUIT-se RAPOSA bilmiyorum Poluir-se Facto 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 Milho 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 Maconha 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 Errado 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 Religioso 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 Tradicional 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 Colina 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 Brigo 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 Sul 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 Poluir-se 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 Mostragei Facto 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 Nicomel Civilх Combia Combia Capt 1992 Faculdade Combia 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 Errado. Religioso. Religioso. Tradicional. Tradicional. Colina. Colina. Perigo. Perigo. Sul. Sul. Tigra. 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 Quantidade. 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 Porcento. 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 Aroma. 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 Cortina. 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 Boneca. 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 Boneca Folha 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 Talento 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 Travesseiro 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 Terceiro 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 Tigre Tigre Contidade Quantidade Porcento Porcento Aroma Aroma Cortina Cortina Boneca 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 Folha 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 Talento Talento Travesseiro 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 Terceiro 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 Teoria 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 Fino 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 Leva 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 Alta 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 Agonia 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 Tecnologia 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 Honestidade Unstidad 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 Darf 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 Tupino 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 Emoção 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 Teoria Teoria Fino Fino Leva Leva Alta Alta Agonia Agonia Tecnologia Tecnologia Honestidad 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 Garfo Garfo Pepino Pepino Emoção 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 Harmonia 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 Inverno Inverno Justiça Implorar Pijamas 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 Metade 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 Colher 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 Transbordar 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 Pulmão 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 Confiança 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 Harmonia 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 Inverno Inverno Justiça Justiça Implorar 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 Pijamas 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 Transbordar Transbordar Pulmão Pulmão Confiança 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 Campeão 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 Modéstia 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 Caridade 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 LENDA 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 SENSATO 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 CADEIRO 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 LINDO 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 Tímido 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 Otono Otono Campeão Campeão Novo Novo Modéstia Modéstia Caridade Caridade Lenda Lenda Sensato Sensato Cadeiro Cadeiro Lindo Lindo Tímido Tímido Centro 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 Cheiro 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 Profundo 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 Alexandre Coelho Cheiro Cheiro JOELHO GRANDE 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 LABORATORIO 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 PELE 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 ESCALAR 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 DETALHE 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 CAMINHAO 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 CENTRO 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 CHEIRO 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 PROFUNDO PROFUNDO JOELHO 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 GRANDE 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 LABORATORIO LABORATORIO PELE 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 ESCALAR 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 DETALHE 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 CAMINHAO CAMINHAO BASE 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 QUALIDADE 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 Sanduíche 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 Sultrar 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 Banho 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 Nadar 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 Registro 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 Ser bom para ator, 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 ativo, ativo. Ativo, ativo, base, base, qualidade, qualidade, sanduíche, sanduíche, solterar, solterar, banho, banho, nadar, nadar, registro, registro, ser bom para, ser bom para, ator, ator, ativo, ativo. Monopólio Setembro 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 Rio 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 Pelvisão Polvisão 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 Televisão Polvisão sacrifício conveniência 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 paixão 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 coruja 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 dentista 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 montanha 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 monopólio monopólio setembro setembro rio 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 televisão 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 sacrifício sacrifício conveniência conveniência paixão 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 gló coruja coruja perfeita coruja dentista dentista tentista Montanha Montanha Exposição 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 Gravidade 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 Corre 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 Queixo 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 Sobrevivência 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 Futebol 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 Biografia 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 Supermercado 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 Sistema 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 Escopo 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 Exposição Exposição Gravidade Gravidade Corre Corre Queixo Queixo Sobrevivência Sobrevivência Futebol Futebol Biografia Biografia Supermercado Supermercado Sistema 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 Escopo 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 Vitória 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 Tufan 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 Muito 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 Entrar 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 Touro 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 Professor 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 Acontecer 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 Basquetebol 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 Deslizar 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 Batata 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 Vitória 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 Telefone Telefone Muito Muito Entrar 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 Touro 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 Professor 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 Acontecer 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 Bratata Basquetebol Basquetebol Deslizar 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 Desligar Batata Batata Morto 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 Fácil 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 Máximo 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 Solo 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 Circunstância 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 Semente Elogio 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 Arranha-seu 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 Quinto 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 Tomate 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 Morto Morto Fácil Fácil Máximo Máximo Solo Solo Circunstância Circunstância Semente Semente Elogio Elogio Arranha-seu Arranha-seu Quinto 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 Tomate Tomate Terra 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 Laranja 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 Tris Tris Três 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 Desperdício 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 Remédio 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 Trombeta 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 Simbolo 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 Afiado 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 Memória 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 Inicial 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 Terra 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 Laranja Laranja Três 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 Desperdício 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 Remédio 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 Trombeta 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 Memória Inicial Inicial Aplavir 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 Minuto 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 Quarta-feira 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 Crescimento 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 Deleitado 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 Parada 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 Isaitu 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 Baixo Tollete 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 Acidente 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 Aplavir 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 Crescimento 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 Aplavir 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 Acidente Acidente Pedra 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 Sonolento Cantar 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 Lareira 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 Inferior 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 Casa Casa Cheveiro 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 Elegância 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 Abelha 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 Pedra 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 Sonolento Sonolento Cantares 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 Lareira Lareira Inferior Inferior Casa 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 Cheveiro 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 Elegância 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 Dois 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 Escriptor Inferno 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 Influência Influência Pesar 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 Problema 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 Compositor 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 Seco 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 Nativo 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 Saltar 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 Dois Dois Escriturário 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 Influência 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 Pesar 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 Pesco Seco Por Em Problema Juvenil Nativo Nativo Saltar Saltar Camelo 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 Quente 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 Dificuldades 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 Incomodar 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 Estádio 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 Descente 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 Decente Ordem 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 Imenso 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 Economia 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 Grato 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 Camelo Camelo Quente Quente Dificuldades Dificuldades Incomodar Incomodar Estádio 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 Descente Descente Ordem Ordem Imenso E imenso. Economia. Economia. Grato. Grato. Neutro. 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 Acho. 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 Pensar. 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 Padaria. 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 Antepassado. 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 Esposo. 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 Luva. 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 Carne 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 Faço 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Néutrome Néutrome Acho Acho Pensar Pensar Padaria Padaria Antepassado Antepassado Chevoso Chevoso Luva Luva Carne 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 Faço 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 Desde há Desde há Sávio 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 Rua 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 Almirante 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 Quatro 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 Importar 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 Polgar 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 Proveja 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 Diminuir 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 Massante 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 Relógio 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 Sábio 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 Rua 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 Almirante 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 Quatro Sábio Coi Coi State Minha São Polgar Proveja Proveja Diminuir Diminuir Maçante Relógio Relógio Sopa 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 Propósito 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 Aipo Aipo Neturiza 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 Sagrado 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 Perseverança 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 Nação 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 Propaganda 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 Empresa 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 Cinco 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 Sopa Sopa Propósito Propósito Aipo Aipo Natureza Natureza Sagrado Perseverança 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 Nação Nação Propaganda 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 Empresa 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 Cinco Cinco Movimento 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 Gentil 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 Perfissão 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 Bárbaro 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 Poluição 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 Pente 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 Salve 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Pipe Pipe Pipa Pipa Incluir 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 Movimento Gentil Gentil Perfissão Perfissão Bárbaro Bárbaro Poluição Poluição Pente Pente Salve Salve Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Pipa Pipa Incluir Incluir Helicóptero 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 Limão 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 Interruptor 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 Diferente 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 Solta 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 Ângulo 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 Restejar 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 Golpe 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 Ciência 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 Helicóptero Helicóptero Limão Limão Biogum 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 Interruptor 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 Diferente 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 Solta 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 Ângulo 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 Restejar 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 Golpe 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 Ciência 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 Construir 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 Noção Guarda-chuva 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 Ocance 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 Conta uma mentira Conta uma mentira Conta uma mentira Conta uma mentira Polgada 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 Vejo 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 Aluguel 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 Galo 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 Leve 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 Construir Construir Noção 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Aluguel 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 Ocance Ocance Conta uma mentira Conto-me mentira. Polgava. Polgava. Vejo. Vejo. Aluguel. Aluguel. Galo. Galo. Leve. Leve. Viagem. 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 Privilégio. 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 Nocanismo. 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 Mecanismo Rosa 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 Dieta 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 Murango 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 Agua 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 Pescador 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 Fera 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 Frustração Viagem 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 Privilégio Privilégio Mecanismo 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 Rosa 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 Dieta Dieta rå銘 Mur família Marido Pequillo Morango Marido Morango Morango Fera Frustração Frustração Enteleto 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 Piloto 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 Órgão 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 Instinto 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 Passar 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 Chaleira 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 Limitar 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 Piscina 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 Mistério 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 Dia 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 Inteleto Piloto Piloto Órgão Órgão Instinto Instinto Passar Passar Chaleira Chaleira Limitar Limitar Piscina Piscina Mistério Mistério Dia Dia Rocha 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 Célula 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 Já 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 Já. Já. Camisa. 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 Eutricidade. 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 Escrever. 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 Manhã. 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 Questão. 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 Criança. 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 Origem. 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 Rocha. Rocha. Célula. Célula. Já. 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 Camisa. Camisa. Eutricidade. Eutricidade. Escrever. Escrever. manhã. Domingos. Manhã. Manhã. Domingos. Manhã. Eutricidade. Criança. Criança. Ordem. Origem Um 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 Lançar 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 Pai 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 Guirson 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 Ainda 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 Alto 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 Conduzir 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 Ódium 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 Ódio Dor 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 Brilho 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 Um Um Lançar Lançar Pai Guirson Guirson Ainda Ainda Alto Alto Conduzir Conduzir Ódio Ódio Dor 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 Brilho 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 Icnoamiku 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 Bode 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 Núve 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 Lua Cérebro Aceita 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 Estrangeiro 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 Carteira 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 Quarto 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 Refeição 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 Económico Económico Bode Bode Nuvem Nuvem Lua Lua Cérebro 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 Aceita Aceita Cérebro Estrangeiro Estrangeiro Cérebro 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 Refeição Desgosto 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 Microscópio 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 Colocar 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 Coração 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 Repolho 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 Babinete 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 Morrer de fome 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 Impulso 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 Comando 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 Tráfego 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 Desgosto Desgosto Microscópio Microscópio Colocar Colocar Coração Coração Repolho Repolho Babinete Babinete Morrer de fome Morrer de fome Impulso Impulso Comando Comando Tráfego Tráfego Feliz 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 Crise 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 Sobrancelha 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 Coro 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 Receber 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 or yak nicely Guerreira Guerreira Questionário 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 Dancerino 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 Despesa 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 Superar 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 Feliz Feliz Crise Crise Sobrancelha Sobrancelha Coro Coro Receber 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 Guerreira 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 Questionário Questionário Dançarino Dançarino Despesa Despesa Superar Superar Ocidental Oficial 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 Abrir 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 Fezreiro 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 Segredo 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 Nublado 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 Fruta 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 Novembro 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 Espécis 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 Vizinhança 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 Ocidental Ocidental Oficial Oficial Abrir Abrir Fevereiro Fevereiro Segredo Segredo Nublado 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 Fruta 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 Novembro Novembro Espécie 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 Vizinhança 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 Andorinha 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 Tozinho 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 Em geral Em geral Em geral Balé 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 Ilha 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 Vantagem 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 Ilha 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 R R R R Andorinha 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 Tozinho Tozinho Em geral Em geral Balé Balé Ilha 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 Vantagem 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 Ilha 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 Camisola 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 Alegre 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 Virar 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 Isto Nelta Isto Nelta Isto Nelta Astronauta Alfaiate 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 Manteiga 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 Estante 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 Ninho Ninho. 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 Sombrio. 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 Quase. 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 Camisola. Camisola. Alegre. Alegre. Virar. Virar. Estornauta. Estornauta. Alfaiate. Alfaiate. Manteiga. Manteiga. Estante. Estante. Ninho. 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 Sombrio. Sombrio. Quase. Quase. Jovem. 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 Narafa. 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 Lavo. 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 Milagre. 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 Rabo. 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 Rompas. Rompas. Gompas. Gompas. Semana. 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 Sucu. 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 Jerit. Gerir 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 Trancar 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 Jovem Jovem Garrafa Garrafa Lavo Lavo Milagre Milagre Rabo Rabo Rompas Rompas Semana Semana Suco Suco Gerir Gerir Trancar Trancar Capacete 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 Ônibus 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 Pescaria 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 Leão 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 Lucro 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 Unha 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 Ginásio 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 Abril 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 Fogo 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 Plano 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 Capacete Capacete Ónibus Ónibus Pescaria Pescaria Leão Leão Lucro Lucro Unha Unha Ginásio Ginásio Abril Abril Fogo 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 Plano Plano Espírito 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 Cantor Legal 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 Golf 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 Vela 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 Doces 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 Ampliar 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 Implegência Impredlingência Implegência Implegência Implegências Chá 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 Pânico 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 Espírito Espírito Cantor Cantor Legal Legal Golf Golf Vela Doces Doces Ampliar Ampliar Inteligência Inteligência Chá Chá Pânico 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 Deserto 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 Apartamento 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 Concentrado 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 Lar corda Lar corda Lar corda Lar corda Cotovelo 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 Temporada 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 Submarino 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 Frio 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 Aeroporto 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 Elefante 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 Deserto Apartamento Apartamento Concentrado Concentrado Polar corda Polar corda Cotevelo Cotevelo Temporada Temporada Submarino Submarino Frio Frio Aeroporto Aeroporto Elefante Elefante Possível 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 Entrega 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 Gastar 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 Desgraça 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 Sofá 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 Ulongo 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 Estudo Estudo Checa de Correio Checa de Correio Que다 Coe está Checa de Correio Casa de Fazenda Conhecimento 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 Possível Possível Entrega Entrega Gastar Gastar Desgraça 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 Sofá Sofá Longo Longo Astuto 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Casa de Fazenda Casa de Fazenda Laues da Conhecimento 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 Chato 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 Juntz 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 Azul 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 Falhou 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 Preconceito 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 Partida 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 Machucar 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 Resolver 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 Provista 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 Outubro 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 Chato Chato Junte-se Junte-se Azul Azul Falhou Falhou Preconceito Preconceito Partida Partida Machucar Machucar Resolver Resolver Revista Revista Outubro 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 Alimentação 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 Choque. 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 Matou. 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 Lembrar. 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 Perfeito. 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 Ganho. 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 Chaminé. 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 Olho. Pausa. 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 Braço. 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 Alimentação. Alimentação. Choque Choque Metro Metro Lembrar Lembrar Perfeito Perfeito Ganho Ganho Chaminé Chaminé Olho Olho Pausa Pausa Braço Braço Pedir Empostado Pedir Empostado Pedir Empostado Pedir Empostado Toque 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 Mag Magic 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 Senora cenoura derramar aranha medicum val 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 coxa 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 10.000 10.000 10.000 pedir apostado pedir apostado toque toque mágico mágico cenoura cenoura derramar derramar aranha aranha médico médicum 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 val val coxa 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 10.000 10.000 jokita 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 SURPRESO ESTÍMULO 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 LÍNGUA 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 ROMANCISTA 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 Joqueta Joqueta Presente Presente Surpreso Surpreso Estímulo Estímulo Língua Língua Romancista Romancista Cinzento Cinzento Simbolizar Simbolizar Restaurante Restaurante Galeria Galeria Relíquia 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 Pera 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 Coisa 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 Existência 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 Danificar 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 Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Osso 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 Multidão 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 Frequentemente 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Relíquia Relíquia Pera Pera Coisa Coisa Existência Existência Danificar Danificar Pasta de dentes Pasta de dentes Osso Osso Multidão Multidão Frequentemente Frequentemente Cadeira de rodas Cadeira de rodas Saúde 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 Herditariedade 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 Bravura 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 Uniforme 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 Colômetro 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 Corrente 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 Som 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 Mosca 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 Modelo 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 Lábio 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 Saúde Saúde Herditariedade Herditariedade Bravura 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 Uniforme 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 Colômetro 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 Corrente 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 Lábio Um túnel Um túnel Um túnel Um túnel Pobre 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 Permitires 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 Cricatura 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 Cantina 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 Falar 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Mente 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 Reunir 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 Guarda 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 Mente 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 Pópto Pópto Permitir Permitir Cricatura Cricatura Cantina Cantina Falar Falar Ouvir por acaso Ouvir por acaso Mente 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 Reunir 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 Guarda Guarda Refrigerante 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 Método 1 Método 1 Método 1 Método 1 Fita Routina Rotina Rotina Recomendar 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 Caverna 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 Mar 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 Cibonete 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 Escolher 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 Foto 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 Refrigerante Refrigerante Método Método Fita Fita Rotina Rotina Recomendar Recomendar Caverna Caverna Mar Mar Cibonete Cibonete Escolher Escolher Foto Foto Fumaça 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 Rã 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 Ensolarado 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 Congelando 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 Fresco 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 Recuperar 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 Chateado 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 Agosto 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 Sobrinho 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 Estalar 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 Fumaça Fumaça Rã Rã Ensolarado Ensolarado Congelando Congelando Fresco 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 Recuperar 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 Chateado Chateado Agosto 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 Sobrinho 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 Estalar Estalar Feio 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 Ampla 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 Nuivado 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 Especial 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 Aguarde 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 Ninguém 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 Veja 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 Colheita 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 Olaybo 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 Volleyball Casamento 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 Feio Feio Ampla Ampla Nuivade Nuivade Especial Especial Aguarde Aguarde Ninguém Ninguém Veja Veja Colheita Colheita Volleyball Volleyball Casamento Casamento Grau 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 Ansioso 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 Resistência 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 Descasca 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar A régua A régua A régua A régua Instrutivo 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 Imaginação 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 Aluna 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 grau grau filha ansioso ansioso resistência resistência descasca descasca lugar colocar lugar colocar régua régua instrutivo imaginação imaginação aluna aluna parceria 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 lirio 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 bolsa 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 asno chave 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 aritmática aritmática aritmedica mobília 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 lagoa Lagoa Escola 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 Cavalaria 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 Parceria Parceria Lirio Lirio Bolsa Bolsa Asno Asno Chave Chave Aritmética Aritmética Mobília Mobília Lagoa 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 Escola 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 Cavalaria Cavalaria Honesto 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 Círculo 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 Discutir 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 Espiral 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 Vestir 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 Cintura 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 Meia-noite 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 Tênis de mesa 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 Porta 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 Vazo 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 Honesto Honesto Círculo 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 Vestir Vestir Cintura 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 Meia-noite 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Mesa Porta 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 Tênis de mesa Vazo 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 Houve uncomfortable Vazo Dirigir Dirigir Dirigir. 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 Raço. 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 Biscoito. 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 Ombro. 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 Salto. 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 Sexta-feira. 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 Tormentoso. 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 Cão. 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 Tiers. 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 Médio. 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 Dirigir. Dirigir. Raso. Raso. Biscoito. Biscoito. Ombro. Ombro. Salto. Salto. Sexta-feira. Sexta-feira. Tormentoso. Tormentoso. Médio. Cão. Cão. Tiers. Tiers. Médio. Médio. Perna. 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 Gistecera. 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 Tipar-lo. 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 Evolução. 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 Transportar. 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 Velho. 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 Quadrado. 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 Limpar. 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 Inveja. 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 Carimbo. 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 Perna. Perna. Giste será. Giste será. Giste será. Transportar Velho Velho Quadrado Quadrado Limpar Limpar Inveja Inveja Carimbo Carimbo Exibição 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 Prazer 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 Largo 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 Coragem 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 Estrela 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 Sozinho 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 Foga 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 Controvérsia 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 Proverência 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Exibição Exibição Prazer Prazer Largo Largo Coragem Coragem Estrela Estrela Sozinho Sozinho Foca Foca Controversia Controversia Proverência Proverência Loja de Departamento Loja de Departamento Seubores 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 Luxo 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 O еры Patrão 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 Torcer Lavar 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 Unicórnio 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 Negrau 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 Friado 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 Marinha 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 Blitz 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 Cebord Cebord Luxo 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 Patrão Patrão Torcer Torcer Lavar 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 Unicórnio 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 Negrau Negrau Friado 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 Marinha 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 Blitz 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 Meçã 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 Museu 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 Lacuna 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 Clar 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 Significar 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 Perdal 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 Auditório 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 Espiar 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 Alto 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 Ouro 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 Meçã Museu Museu Lacuna Lacuna Colar Colar Significar 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 Perdal Perdal Auditório Auditório Espiar Espiar Alto Alto Ouro 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 Experiência 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 Mod Modo, 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 gigante, 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 gigante. Tendência, 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 tendência. Contagem, contagem, contagem. Difícil, 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 difícil. Era, 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 era. Oceano, oceano, oceano. Suspiro, suspiro. Suspiro, suspiro. Músico, músico, músico. Experiência, experiência. Modo, modo, gigante, gigante. Tendência, tendência. Contagem, contagem. Difícil, difícil. Difícil, difícil. Era, era. Oceano, oceano. Suspiro, suspiro. Suspiro, suspiro. Músico, músico. Enfermeira. 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 Raiza. Raiza. Raiva Raiva Junho 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Criatura 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 Liberdade 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 Aumentar-se 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 Deficiência 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 Violento 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 Des 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 Enfermeira Enfermeira Raiva Raiva Junho Junho Sala de aula Sala de aula Criatura Criatura Liberdade Liberdade Aumentar Aumentar Deficiência Deficiência Violento Violento Des 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 Detectares 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 Génio 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 Survit 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 Libra 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 Divertido 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 Fome 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 Presa 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 Umidade Humidade 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 Ganso 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 Sólido 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 Detectares Detectares Génio 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 Divertido Fome Fome Presa Presa Umidade Umidade Ganso Ganso Saúdo Saúdo Altura 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 Afetares 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 Impor 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 Zafiu 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 Poema 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 Peu Poema 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 Coca PRÓPRIO COÇÃO 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 CONTINUAR 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 TRANSMITIR 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 ALTURA ALTURA AFETAR AFETAR IMPOR 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 DESAFIO DESAFIO POEMA POEMA PONTAPÉ PONTAPÉ PRÓPRIO PRÓPRIO COÇÃO 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 CONTINUAR 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 TRANSMITIR TRANSMITIR boiling INTELIGENTE NATMIR INTELIGENTE 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 Here 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 Herói Herói Seu 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 Calendário 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 Ambição 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 Atual 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 Grusseiro 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 Surpresa 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 Luta 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 Uva 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 Inteligente 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 Herói Herói Seu Seu Calendário 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 Grosseiro Surpresa Surpresa Luta Luta Uva Uva Convenção 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 Criativo 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 Suéter 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 Unânime 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 Irmão 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 Período Período De Férias Período De Férias Período De Férias Maio 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 Dormir 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 Prejuízo 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 Osso 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 Convenção Convenção Criativo Criativo Suéter Suéter Unânime Unânime Irmão 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Maio Maio Dormir 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 Prejuízo 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 Osso Osso Prosperidade 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 Propor 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 Propor. Propor. Seis. 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 Escorregar. 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 Coelho. 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 Nebuloso. 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 Fumaz. 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 Pia. 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 Contrastes. 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 Sentar 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 Prosperidade Prosperidade Propor Seis Seis Escorregar Escorregar Coelho Coelho Nubuloso Nubuloso Fumar Fumar Pia Pia Contraste Contraste Sentar Sentar Gatinho 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 Mercado Mastiga-se 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 Olhar Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Cerco 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 Sinto 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 Irmã 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 Eltrônico 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 Amarbo 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 Gatinho Gatinho Amarbo 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 Olhar em volta Cerco Cerco Cinto Cinto Irmã Irmã Eutrônico Eutrônico Amarbo Amarbo Concurso 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 Susto 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 Atividade 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 Contudo 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 Estica 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 isca independência 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 violino 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 Marte 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 Concurso Concurso Susto Susto Atividade Atividade Triunfo Triunfo Contudo Contudo Esticão 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 Isca Isca Independência Independência Violino 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 Marte 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 Obstáculo 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 Ovelha 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 Nariz 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 Estrada 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 Triste Trist Triste 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 Armadilha 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 Esforço 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 Ferramenta 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Cussar, arranhão. Sal. 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 Obstáculo. Obstáculo. Ovelha. Ovelha. Nariz. Nariz. Estrada. Estrada. Triste. Triste. Armadilha. Armadilha. Esforço. Esforço. Ferramenta. Ferramenta. Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Sal. Sal. Torta. 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 Facilmente. FACILMENTE 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 PÃO 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 URAR 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 VIOLÃO 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 CIUMS 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 NUTRIÇÃO 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 FÁBULA 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 tesouras decorar decorar torta torta facilmente facilmente pão pão orar orar violão violão ciúmes ciúmes nutrição nutrição fábula fábula tesouras tesouras decorar decorar biblioteca 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 de várias de várias de várias de várias de várias cessar 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 engenheiro 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 forno 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 Suave 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 Kilograma 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 Pugas 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 Diamant 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 Ponte 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 Biblioteca Biblioteca De Várias De Várias Cessar Cessar Engenheiro Engenheiro Forno 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 Suave 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 Kilograma Kilograma Pugas 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 Diamante 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 Ponto 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 Maio 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 Sujeito 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 Filme 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 Bateria 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 Recioso 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 Dinheiro 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 Fluxo 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 Completo Complexo 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 Sair 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 Habilidade 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 Meio Meio Sujeito Sujeito Filme Filme Bateria Bateria Recioso Recioso Dinheiro Dinheiro Fluxo Fluxo Complexo Complexo Sair Sair Habilidade 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 Sobre 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 Insistir 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 Trimestre Trimestre Caneta 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 Inventar 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 Cansado 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 Scenarium 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 Vermelho 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 Abençoe 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 Segue 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 Sobre Sobre Insistir Insistir Trimestre Trimestre Caneta Caneta Inventar Inventar Cansado Cansado Cenário Cenário Vermelho Vermelho Abençoe Abençoe Cego 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 Solteiro 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 Atrás 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 Ruga 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 Orgulhoso 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 Fantasma 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 Adicionar 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 Verbeiro Verbeiro Ganância 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 Patriotismo 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 Esquerda 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 Solteiro Solteiro Atrás Atrás Ruga Orgulhoso 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 Fantasma Fantasma Adicionar 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 Verbeiro 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 Ganância 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 Patriotismo Patriotismo Passos Esquerda 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 Tulipa 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 Lançamento 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 Trabalho 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 Público 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 Mês 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 Violinista 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 Anacronismo 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 Único 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 Quieto 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 Todo 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 Tulipa Tulipa Lançamento Lançamento Trabalho Trabalho Público Público Mês Mês Violinista Violinista Anacronismo Anacronismo Único Único Quieto Quieto Todo 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 Livraria 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 Arquiteto Arquiteto Xilofone 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 Atitude 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 Cozinhar 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 Hipopótamo 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 É normal É normal, é normal, é normal. Piquenique, 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 piquenique. Janeiro Antigo Livraria Arquiteto Chilofone Atitude Atitude Cozinhar Hipopótamo 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 É normal, é normal. Piquenique 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 Janeiro Janeiro Antigo 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 Cobertor 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 Calção 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 Rungelar Rungelar Congelar. 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 Olhe para. Olhe para. Olhe para. Olhe para. Garçonete. 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 Refúria. 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 Trem. 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 Aventura. 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 Cheio. 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 Abraço. 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 Cobertor. Cobertor. Calção. Calção. Congelar. Congelar. Olhe para. Olhe para. Garçonete. Garçonete. Refúgio. 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 Trem. Trem. Aventura. Aventura. Cheio. Cheio. Abraço. Abraço. Teatro. 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 Ocupado 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 Impressão 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 Sentir 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 Voar 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 Afroguete 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 Estudioso 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 Giz 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 Vidro 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 Arquiris 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 Teatro 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 Ocupado Ocupado Impressão Impressão Sentir 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 Estudioso Giz Giz Vidro Vidro Arquiriz Arquiriz Peito 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 Crítica 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 Profundidade 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 Comédia 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 Banco 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 Nevada 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 As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes Conhecer 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 Solgade 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 Anual 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 Peito Peito Crítica Crítica Profundidade Profundidade Comédia Comédia Banco Banco Nevado Nevado Às vezes Às vezes Conhecer Conhecer Soldado Soldado Anual Anual Relâmpago 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 Salada 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 Pol 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 Rápido 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 Responsabilidade 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 Largura 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 Campanha 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 Borda 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 Worden up Worden up Worden up Worden up Horizont Horizonte 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 Relâmpago Relâmpago Salada Salada Polo Polo Rápido Rápido Responsabilidade 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 Largura Largura Campanha Campanha Borda 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 Guarden up Guarden up Guarden up Horizonte 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 Desveneça 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 Saia 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 Saia. Reparar. 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 Arrepender-se. 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 Boca. 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 Tempo. 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 One egg de neve. One egg de neve. One egg de neve. One egg de neve. Mesa. 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 Verde. 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 Tarde. 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 Desveneça. Desveneça. Saia. Saia. Reparar. Reparar. Arrepender-se. Arrepender-se. Boca. Boca. Tempo. Tempo. One egg de neve. One egg de neve. Mesa. Mesa. Verde. Verde. Tarde. Tarde. Corredor 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 Curiosidade 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Germe 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 Virtude 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 Proza 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 lux Perigoso Júpiter 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 Primavera 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 Mito 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 Corredor 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 Curiosidade Curiosidade Sala de estar Sala de estar Terme Germe Virtude Virtude Prosa Prosa Perigoso Júpiter Primavera Primavera Mito Mito Adormecido 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 Permanecer 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 Banheira 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 Vum vairo. Vum vairo. Vum vairo. Motivum. 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 Trabalhador. 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 Hoje em dia. Hoje em dia. Hoje em dia. Hoje em dia. Renascimento. 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 Tocar. 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 Família. 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 Adormecido. Adormecido. Permanecer. Permanecer. Banheira. Banheira. Bombeiro. 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 Motivo. Motivo. Trabalhador. Trabalhador. Hoje em dia. Hoje em dia. Renascimento. Renascimento. Tocar. Tocar. Família. Família. Secretário. 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 Função. 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 Função Opinião 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 Candidato 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 Esquema 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 Prever 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 Revelar 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 Tosse 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 Pissajairo 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 Linha 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 Secretário Secretário Função 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 Opinião 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 Candidato Candidato Esquema 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 Tosse Pessageiro Pessageiro Linha Linha Lagarto 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 Cultura 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 Rico Rico Mercurio 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 Limits Limits Beira 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 Carpinteiro 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 Precisar 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 Favor 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 Restringir 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 Lagarto Lagarto Cultura Cultura Rico Rico Mercúrio Mercúrio Limite Limite Beira Beira Carpinteiro 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 Precisar Precisar Favor 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 Restringir Restringir Veado 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 Personagem 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 Picante 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 Caminhar 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 Infância 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 Cortesia 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 Mão 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 Presidentes 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 Quer 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 Loco Louco 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 Personagem Personagem Picante 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 Caminhar 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 Levante Troca Calmi Plane Caminhar 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 Presidente Quer Quer Louco Louco Hipocrisia 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 Tapete 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 Fraco 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 Perder-se 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 País 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 Caracol 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 A floresta A floresta 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 Avô Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Hipocrisia Hipocrisia Tapete Tapete Fraco Fraco Perder-se Perder-se País País Caracol Caracol Floresta 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 Fócon 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 Avô Avô Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Sair 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 Desistir Desistir Advogado 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 Enrelo 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 Buraco 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 Mãe 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 Armário 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 Comente 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 Passeio 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 Furioso 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 Sair Sair Desistir Desistir Advogado Enrelo Enrelo Buraco Buraco Mãe Armário Comente Comente Passeio Passeio Furioso 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 Purão 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 Preocupado 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 Futuro E futuro E futuro E futuro Treinador 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 Diário 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 Contemporâneo 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 Embregir 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 Café 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 De praia De praia De praia De praia A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Por a um Por a um Preocupado Preocupado Futuro Futuro Treinador Treinador Diário Diário Contemporâneo Contemporâneo Embregir Embregir Café Café De praia De praia De praia A final de semana A final de semana Residir 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 Universidade 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 Aperto 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 URS LÁPIS 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 Quinta-feira 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 Ambulância 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 Ficção 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 Residir Residir Universidade Aperto Aperto Prevalecer Prevalecer Urso Lápis Lápis Quinta-feira Quinta-feira Ambulância Ambulância Palco Palco Ficção Ficção Em breve Em breve Em breve Em breve Idiota 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 Papel Higiênico Calamidade 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 Resumo Resumo Barato 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 Toalha 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 Adulto 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 Útil 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 Hora 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 Em breve Em breve Idiota Idiota Papel higiânico Papel higiânico Calamidade Calamidade Resumo Resumo Barato Barato Toalha Toalha Adulto Adulto Útil Útil Hora Educação 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 Piscadela Piscadela Teto 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 Porco 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 Nivellula 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 Queijo Queijo Alface 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 Exercício 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 Beleza 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 País 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 Educação Educação Piscadela Piscadela Teto Teto Porco Nivelula Nivelula Queijo Queijo Alface 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 Exercício 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 Beleza Beleza País 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 Selecionar 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 Em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, pombo, 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 pombo. Parece? 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 Tartaruga 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 Mio 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 Hagia 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 Bruxa 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 Alma Aume 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 Fundo 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 Selecionar 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 Em linha Rita Em linha Rita Pombo Pombo Pots Pots Parece Mio Tartaruga Mio 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 Águia. Águia. Bruxa. Bruxa. Alma. Alma. Fundo. Fundo. Universo. 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 Bem-estar. 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 Garganta. Garganta. Peru. 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 Reserva. 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 Glória. 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 Promessa. 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 Rejeitar. 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 Ritmo. 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 Universo. Universo. Bem-estar Bem-estar Vaidade Vaidade Garganta Garganta Peru Reserva Reserva Glória Glória Promessa Promessa Rejeitar Rejeitar Ritmo Ritmo Timor 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 Cuidado 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 Pés 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 Ingrim 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 Hábito 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 PINISTA PORTÃO PORTÃO SERVIÇO 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 TIMOR TEMOR CUIDADO CUIDADO PEŠ PEŠ INGREM INGREM SÓ SÓ HÁBITO HÁBITO CORPO CORPO PINISTA PORTÃO 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 SERVIÇO SERVIÇO TRADIÇÃO 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 Sede 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 Vésibol 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 Estufa 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 Instrumento 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 Truque 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 Casamento 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 Juiz Seguro 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 Poder 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 Tradição Tradição Sede Sede Vésibol Estufa Estufa Instrumento Instrumento Truque Truque Casamento 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 Juiz Juiz Seguro Seguro Poder 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 Historiador 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 agricultor 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 lonra 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 calçada 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 ao longo ao longo ao longo ao longo solitário 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 cisne 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 fechecha 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 Gravitação 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 Hamburger 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 Historiador Historiador Agricultor Agricultor Honra Honra Calçada Calçada Ao longo Ao longo Solitário Solitário Cisne Cisne Fechecha Fechecha Gravitação Gravitação Hamburger Hamburger Joia 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 Meleu 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 Capaz 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 Literatura 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 Período 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 Demitir-se 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 Perdo 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 Sobreviver 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 Corpo de Bombeiro Amarelo 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 Joia Joia Melão Melão Capaz Capaz Literatura Literatura Período Demitir-se Demitir-se Perto Perto Sobreviver Sobreviver Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Amarelo Amarelo Temperatura 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 Terça 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 Autor 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 Vinho 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 Noite 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 Pesco 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 Desprezo 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 Cerca 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 Redação 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 Importam 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 Temperatura 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 Terça 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 Autor 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 Vinho 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 Noite 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 Pesco 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 Desprezo 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 Cerca 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 Redação 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 Importam 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 Ocultar 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 Pinhasco 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 Bis 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 Propriedade 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 Famoso 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 Igreja 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 Vampiro 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 Romance 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 Bussola 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 Ocultar Ocultar Função Função Pinhasco Pinhasco Biss 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 Igreja Vampiro Vampiro Romance Romance Bussola Bussola